Fala galera, tudo bom? Como é que estamos? Estamos aqui hoje diretamente da Zanirati Audiovisuais, na avenida Farrapos, número 302. Estamos aqui hoje, vamos falar um pouquinho de cada microfone, qual a função de cada um, para que ele serve. A gente falou diversos modelinhos aqui, microfone shotgun, microfone de lapela, lapela sem fio, com fio, microfone de lapela utilizado para smartphone ou câmeras DSLR. Agora tem um detalhe, a pessoa tem uma câmera fotográfica que faz vídeos e faz fotos, só que ela não tem entrada de microfone. Foi lá, investiu, pagou um valor elevado, só que chegou na hora e foi ver que não tem entrada de microfone. O que eu vou fazer? Qual é a solução para isso? Então a gente tem uma outra opção, além daquelas que a gente tinha dito, para aquelas câmeras que não tem entrada de microfone. Qual é a melhor opção? Hoje a gente tem um gravador externo, onde tu vai gravar a tua voz separado do teu vídeo. Por quê? Porque a tua câmera não tem entrada de microfone. Então geralmente para ti não perder o teu equipamento, não ter que investir em um outro equipamento que tenha entrada de microfone, a opção que a gente tem hoje é esse gravadorzinho da Sony, ele tem em torno de 8 GB, de 4 a 8 GB de memória. Então qual é a opção dele? Tu pode utilizar ele através direto, vou tirar ele aqui, ele é alimentado com duas pilhas palitos, AAA. Então como é que funciona? Tu tem a possibilidade de falar com ele assim, né? Ou está numa entrevista, está lá, a minha câmera não tem entrada de microfone, então eu pego esse gravador, ou falo assim, com entrevistado, ou tem a outra opção que tem entrada aqui de cabo P2. Então tu pode inserir o microfone em lapela, insere aqui, para ti poder deixar ele no bolso, colocou no bolso, escondidinho, e deixa o lapela aqui. Vou dar um exemplo aqui, eu tenho esse microfone de lapela, inseri aqui, então ao invés de ficar com ele direcionando aqui para mim falar, eu vou colocar ele no bolso, prendo aqui o meu lapela, fica normal como eu estou falando aqui. A grande vantagem é que tu vai resolver o teu problema de áudio, né? Tu tem a tua câmera onde ela não tem entrada de microfone, então a opção que o pessoal mais utiliza é essa. Esse gravadorzinho da marca Sony, vou dar o modelinho aqui que a gente tem. Ó, modelo ICD-PX240, ele tem 4GB de memória, então é a melhor opção assim, quando tu não tem entrada de microfone, né? Geralmente o pessoal compra o equipamento achando que tem a entrada de microfone e quando vai se deparar para fazer uma gravação, onde é que está a entrada e não tem. Então está aqui essa opção, onde tu elimina toda a chance de fazer uma gravação com o teu microfone embutido, porque todos os microfones embutidos, seja do smartphone ou de câmeras fotográficas que filmam, a qualidade não é muito boa. Não adianta tu ter um equipamento com alta qualidade, investir na câmera, investir na iluminação e tu não ter um áudio bom. Então, mais uma opção que a Zanirati tem disponível aqui. Detalhe, o que seria? Para te fazer a filmagem, vai ter que editar e depois sincronizar o áudio que está gravando aqui com o vídeo que está sendo gravado pelo seu equipamento, entendeu? Então tem que depois baixar um programinha para te sincronizar e editar. Não é como esses microfones que a gente utiliza direto na câmera, né? Então facilita muito mais. É isso aí, pessoal. Você pode trazer o equipamento aqui e a gente faz um teste na prática aqui. Esse produto a gente tem disponível no Mercado Livre e também aqui na Zanirati. Não deixa de curtir a nossa página aqui no Facebook. Valeu, obrigado. 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 Obrigado.